E aí galera, beleza? Estamos chegando com a novidade muito legal do Atlético Mineiro, é o Galão da Massa, que divulgou uma novidade para os torcedores na manhã desta terça-feira. Os atleticanos poderão desenhar e enviar sugestões de modelos de camisas para a nova coleção de uniformes. A campanha que ganhou o nome de Manto da Massa também terá cunho social. Metade da arrecadação com as vendas será destinada para o combate aos efeitos da pandemia da Covid-19. Legal demais, né galera? Para se inscrever e participar do concurso é muito fácil, galera. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você acessar o site Manto da Massa e lá se inscrever e participar. O ganhador vai acompanhar a estreia da edição especial do uniforme de camarote e ainda aparecerá nas redes sociais do clube. Legal demais, né galera? Então vá lá, não perca tempo, participe, comece a fazer o esboço da sua camisa e se inscreva já lá no site. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho